Hoje, eu vou ensinar a fazer uma camiseta psicodélica. Pra fazer aquela camiseta que eu tô usando no futuro, mas se é começo do vídeo, é passado. Pra fazer a camiseta psicodélica, você vai precisar, antes de tudo, de uma roupa velha. Uma roupa velha é pra você usar, porque se você usar uma roupa novinha, você corre o risco de manchar a sua própria roupa. Bom, você vai precisar também, é claro, de uma camiseta branca de preferência. Eu tô usando aqui uma camiseta que a gente já usou no Manual do Mundo. Eu ensinei como estampar a camiseta usando giz de cera. Se você quiser aprender, eu tô deixando o link aqui embaixo. Vai precisar também de corantes de roupa. Esses corantes aqui você encontra em qualquer supermercado. É bem baratinho, fica na área de produtos de limpeza. E vai precisar de elásticos de escritório. Tem gente que chama de gominha. A primeira coisa que eu vou fazer é amarrar a camiseta usando os elásticos. Eu posso amarrar de vários gestos diferentes, eu vou amarrar aqui tentando fazer uma bola no meio. Aí em casa você pode tentar fazer com outros formatos. Mas uma coisa muito importante é que você tem que amarrar muito forte. Deixar os elásticos bem apertados e a camiseta bem torcida, formando uma coisa dura. Depois eu vou ferver um pouco de água e dissolver três corantes diferentes. Agora tá na hora de a gente tingir a nossa camiseta. Dá pra fazer isso de vários jeitos. Você pode, por exemplo, colocar a pontinha da camiseta aqui na água. Você pode usar um conta-gotas ou até uma seringa. Bom, a camisa tá colorida, mas antes de a gente abrir o elástico, vai ter que esperar secar. Bom, vamos abrir esse Y e ver se a gente consegue tirar uma camiseta bonita daqui. E essa aqui é a nossa camiseta psicodélica. Agora eu tenho que dar uma lavadinha pra tirar o excesso de corante. É, ficou meio pior do que eu esperava. Vamos fazer tudo de novo. Dessa vez, eu vou umedecer a camiseta antes. Vou fazer uma amarração um pouco diferente. Colocar menos pó de corante na água e colocar mais líquido colorido na camiseta. Eu vou deixar secando aqui dentro, na sombra. Três dias depois, é a hora da verdade. E essa aqui é a nossa nova camiseta psicodélica. Eu vou lavar de novo pra tirar o excesso de corante, mas dessa vez com água bem corrente, pra não deixar manchar a camiseta. Mais projetos legais pra fazer em casa, como esse aqui, você encontra no Manual do Mundo. Essa técnica de tingir camiseta se chama tie-dye. Tie de nó e dye de corante de tingimento. Então é você tingir dando nós. E foi isso que a gente fez. Eu tô deixando aqui embaixo dois links também de camisetas. Depois que você usar essa camiseta, você pode dobrar ela de um jeito bem rápido. Então desse lado aqui eu tô deixando uma máquina de dobrar camisetas. E desse outro lado eu tô deixando o link do vídeo que eu falei no começo. Que é como tingir camisetas usando uma lixa e giz de cera. A vantagem desse método é que você consegue desenhar e escrever. E sai na camiseta exatamente o que você desenhou.